Fala galera, beleza? Me chamo Cléo Martins e hoje eu vou estar falando pra vocês o que eu fiz de errado nessa máquina, tá? Eu comecei da forma errada montando essa máquina, tá? Primeiramente, essa máquina não está desmontada porque eu vou desmontar ela, tá? Como vocês já sabem, já vi em outros vídeos, ela está desmontada porque eu me mudei recentemente pra ideia tuba, então eu tive que desmontar ela pra estar fazendo o transporte dela, tá? Eu trouxe essa máquina no carro, então eu tive que desmontar, ela é toda desmontável, né? Então eu tive que desmontar ela pra trazer e eu vou remontar essa máquina, tá? Por que eu falei que eu comecei do jeito errado e eu vou mudar? E eu vou montar do jeito certo, tá? Essa máquina eu montei corretamente, mas eu não deveria ter montado essa máquina primeiro, né? Como minha primeira máquina de montagem. Eu deveria ter montado ou uma máquina muito top, né? Essa máquina já é bem potente, né? Bem elaborada, tanto a parte de projeto quanto a parte de componentes, mas faltou uma coisa pra deixar essa máquina top, né? A última linha, pra deixar no estilo industrial mesmo, seria um spindle com troca automática de ferramenta, tá? Então eu não montei nenhuma máquina top e nenhuma máquina barata, né? Porque essa máquina, de certa forma, ela ficou bem cara, tá? Claro que qualidade está muito atrelado a preço, né? Mas ela ficou um valor meio salgado pra grande maioria das pessoas, tá? Então eu decidi montar mais dois novos projetos esse ano e os dois projetos serão apoiados também pela empresa Tecmaf, que apoiou, que foi parceira na fabricação e na montagem desse projeto, tá? Então eu vou estar montando uma máquina, tchan, 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 tchan... Alguns de vocês já sabem o que é isso, né? Mas vamos lá, ó... É isso aí, controladora DDCS versão Expert pra gente estar controlando a nossa nova máquina com troca automática de ferramenta, tá? Então eu vou montar uma máquina com spindle de troca automática de ferramenta e também vou montar uma máquina de baixo custo, tá? Porque não faz sentido quem está me assistindo, quem está começando nesse mundo de halter CNC, montar uma máquina ou se guiar por uma máquina desse perfil, tá? Essa máquina especificamente é uma máquina pra quem já tem produção, pra quem já quer escalar o negócio, pra quem quer uma máquina profissional. Só que muitas pessoas ou querem uma máquina mais barata ou já querem uma máquina completíssima, né? Com já o spindle de troca automática de ferramenta. Então eu acho que faltou esses dois projetos no canal. Eu vou acabar me desfazendo dessa máquina de modo geral, tá? Eu não sei se eu vou vender... Vou desmontar essa máquina, é só essa parte principal e mudar... Alterar, na verdade, pra o spindle de troca automática de ferramenta, né? Porque eu vou ter que alterar bastante coisa, na verdade, né? Vai ter que ser todo esse eixo Z, o painel vai ter que ser completamente diferente, né? Porque o inversor diferente, ele ocupa mais espaço, parte de fiação também vai ser um pouco diferente. Então eu não sei se eu vou vender essas peças que eu vou ter que trocar separadas, né? Ou se eu vou vender essa máquina inteira montada, que é o que eu acho que realmente eu vou fazer, tá? Eu vou montar essa máquina, eu vou vender ela montada do jeito que tá e fazer essa máquina nova, né? Com troca automática de ferramenta do zero, tá? O projeto vai ser basicamente o mesmo, tá? Só que eu vou estar alterando o eixo Z, algumas coisinhas ali nas peças laterais, né? O painel de controle também vou ter que alterar quase que completamente, né? Então provavelmente eu vou estar vendendo essa máquina completa e vou estar montando uma máquina nova, né? Já com o spindle de troca automática de ferramenta e todas essas peças vão ser basicamente a mesma montagem, tá? Só que pra máquina nova. Mas eu não vou estar vendendo essa máquina agora, tá? Por quê? As duas máquinas que eu vou fabricar, tampa com troca automática de ferramenta. Quanto a uma máquina profissional de baixo custo, tá? Eu vou estar usinando as peças de alumínio nessa máquina aqui que a gente montou. Essa aqui é uma máquina que ficou profissional, não tem porquê eu não estar testando ela na prática, né? E fazendo a usinagem das outras peças, tá? Então vocês vão ver alguns vídeos, na verdade bastante vídeo dessa máquina trabalhando ainda, né? De fato, antes da gente estar montando os próximos projetos, tá? Então vocês vão acompanhar certinho toda a parte também de configuração e parametrização dessa controladora DDCS versão Expert, tá? É uma controladora muito, muito bacana, tá? Ela ainda, de fato, ela é muito parecida com a controladora, controladora, né? Versão 4.1, tá? Tirando que ela tem entradas de sinais e saídas, e mais saídas de sinais, tá? Ela tem a possibilidade de a gente colocar também de maneira muito fácil, né? A troca automática de fresa, né? Ela tem como a gente usar dois spindles também, tem como configurar isso. Tem bastante recursos a mais, tá? O valor dela também é um pouco mais caro, tá? Eu vou deixar o link dessa controladora. Como vocês sabem, né? Eu sou parceiro da empresa TechMaf, recomendo todos os produtos que vocês estão vendo aqui, eu comprei na empresa TechMaf, exceto o controlador, tá? Quando é produto de qualidade, tá, galera? Que a gente encontra no Brasil por um preço acessível, eu falo pra vocês, meu, o fornecedor é esse, eu indico tal empresa, tá? Mas controladora, ela é muito barata. A diferença de preço, ela é muito grande, tá? Eu acho que vale realmente a pena a gente importar, né? Claro que comprando de uma empresa de confiança, tá? Só que tenha em mente que você não vai ter suporte, né? Então você vai ter que meio que se virar sozinho, depender um pouco da sorte, né? Também pra você, pra controladora vir certinha, pra você não ter problema nenhum, pra não precisar usar assistência técnica do AliExpress, né? Dos vendedores do AliExpress. Essa controladora também era vendida por empresas do Brasil, empresas nacionais, assim como a empresa TechMaf, tá? Só que como eu queria uma controladora de cinco eixos, tá? Que mais pra frente, não vou nem colocar data nesse projeto ainda, tá? Mais pra frente eu vou estar montando o quinto eixo, nessa máquina de troca automática de ferramenta, eu vou estar implementando o quinto eixo. E essa controladora, ela já é pra cinco eixos, tá? A grande maioria das controladoras que a gente encontra no mercado nacional, elas são apenas de quatro eixos, tá? Então a gente não... É difícil encontrar controladora de cinco eixos disponível no mercado nacional. Foi por isso que eu importei, eu paguei super barato, tá? Eu paguei por volta de dois mil reais numa controladora como essa. Você vai encontrar hoje sendo vendida uma controladora dessa na faixa de cinco mil reais, tá? Eu vou deixar o link pra quem tiver interesse do vendedor que eu comprei lá no AliExpress, tá? Muito bom, atendimento muito bom. Então, esse vendedor especificamente, né? Ele consegue vender por fora do remessa conforme, e aí ele coloca um valor declarado lá, então a gente paga bem menos do que teoricamente deveria ser, né? Tiro nessa roubaleira de imposto do caramba, né? Então dá pra comprar essa controladora, se a sua opção for de cinco eixos, tá? Se for de três eixos, quatro eixos, até vale a pena você comprar aqui no Brasil. Empresa da Ecmaf vende essa controladora também, tá? Porque você vai ter toda a garantia, assistência técnica e tudo mais, tá? Por exemplo, ah, tô com uma dúvida nessa função, tô com uma dúvida naquela função, você entra em contato com a empresa Ecmaf, eles solucionam todo o problema pra você. Comprando no AliExpress, você vai ter que se virar, vai ter que ler manual, vai ter que procurar vídeo na internet, tá? Então, o fato dela ser mais barata, né? Tem um custo agregado, né? Você não vai ter suporte, você não vai ter uma série de outras coisas, tá? Vamos falar agora um pouquinho da nossa máquina de baixo custo, tá? Nossa máquina com troca automática de ferramenta vai estar utilizando essa controladora Standalone, né? Que é a DDCS versão Expert. A nossa máquina de baixo custo vai estar utilizando uma plaquinha RNR Ecomotion modelo Blue, tá? Então, como vai ser uma máquina de baixo custo, tá? Não vai ter uma controladora dedicada, então a gente vai ter que utilizar um computador ou um notebook velho, assim, né? Mais antigo, né? Pra gente estar controlando a nossa máquina, tá? Vai ser uma máquina também que vai ser montada de uma forma que atenda os meus padrões de qualidade. Então, vai ser uma máquina que vai ser montada com perfis de alumínio, vai ser uma máquina que vai ser montada com chapa usinada de alumínio, tá? Mesmo ela sendo de baixo custo, eu não abro mão de qualidade, tá? Eu nunca vou fazer uma máquina que seja extremamente barata, só pensando em valor, porque qualidade eu acho que é impagável, tá? Você montar uma máquina gastando pouco e a máquina te dá problema ao longo do tempo, eu acho que não faz sentido nenhum. É mais vantajoso a gente, às vezes, economizar um pouquinho no nosso orçamento ou juntar um pouquinho mais de dinheiro pra montar uma máquina de qualidade pra que a gente não tenha dor de cabeça do que a gente montar uma máquina, né? Que vai gerar mais frustrações do que realizações ou fazer aquele nosso plano de negócio dar certo, tá? Então, vai ser uma máquina de baixo custo, mas respeitando o limite ali, a linha tênue entre qualidade, tá? Não vou estar fazendo máquina de MDF, não vou estar fazendo máquina de PAD, não vou estar fazendo máquina de madeira, tá? Porque elas têm uma certa movimentação, elas não são precisas desse tipo de máquina, tá? Muita gente que tem essa visão, né? Todo mundo fala, ah, PAD é rígido? É, pega o PAD na mão e tenta entortar pra você ver, depois você me fala se é rígido ou não, tá? Então, vai ser uma máquina que vai ser feita de alumínio, lembrando, é baixo custo, mas não é zero qualidade, tá? Então, esses são os dois novos projetos aqui do canal, vocês vão acompanhar esses dois projetos, né? Ao longo desse ano, eu vou remontar essa máquina, né? Então, eu vou estar fazendo toda a parte do isolamento acústico aqui, como eu já tinha comentado nos outros vídeos com vocês, tá? E aí, vou estar montando essa máquina, começando alguns projetos novos, e também vou dar andamento nesses dois projetos de construção de máquinas, tá? Uma máquina mais industrial, profissional, agora, diferentemente do que eu chamava essa máquina, tá? Eu não vou nem chamar de caseira essa máquina, né? Na verdade, não vai ser minha primeira máquina, então, vai ser minha segunda máquina, vai ser uma máquina já profissional, uma máquina que vai ter troca automática de ferramenta, tá? E vou estar montando uma máquina de baixo custo para atender uma demanda, que eu tenho certeza que muitos de vocês querem montar uma máquina e não tem um orçamento tão grande, né? Querem montar o seu próprio negócio de máquina Halter CNC, né? Ter uma máquina que consegue fabricar diversas peças de diversos tipos de materiais, tá? Então, vai ser um projeto mais voltado para esse público, para você que quer uma máquina boa, de qualidade e gastando pouco, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje era isso, a gente se vê na próxima, até mais!